Oi pessoal, hoje eu vou responder as dúvidas frequentes. As pessoas perguntam muito pra nós o que a Zamp faz. A Zamp é uma empresa paranaense de pesquisa e desenvolvimento que fabrica equipamentos de extração de soja. Então nós fazemos a extração tendo aí, beneficiando a sua soja com farelo e óleo de soja. Temos aqui, quantos quilos sai de óleo a proporção? Então em uma saca de 60 quilos, você vai ter 51 quilos de farelo e 8 quilos de óleo. Então vamos pra próxima. E esse farelo, está pronto pra consumo ou tem que torrar? Sim, o farelo de soja que sai do equipamento, ele já está pronto, você não precisa torrar. Ele está show. A soja tem que torrar antes? Não. A sua soja, do jeito que ela veio in natura da lavoura, você pode processar no equipamento sem problema algum. Temos aí, primeiro tritura a soja e depois passa na máquina? Não, você também não precisa triturar a soja, tá galera? Do jeito que ela está lá, colhida, você pode processar na máquina e ela está certinha. Então essas daí foram algumas perguntas.